Achei uma camisa de São Paulo napolitana, mas ela tá meio diferente. Dá uma olhada. Por algum acaso Grêmio e São Paulo se juntaram? Azul, branco e preto? Eu diria se ganhasse uma dessa. Droga, perigo. Tchau, 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 tchau. Salve, salve, torcida. Estou meus pretos a mais um jogo aqui do Campeonato Brasileiro São Paulo e Cuiabá. Pois é, o Campeonato tá acabando. E é justamente nessa hora que eu paro pra pensar que vou ficar mais alguns meses sem ver o São Paulo. Começo a pensar que alternativas eu poderia trazer de conteúdo pro canal. Já veio com uma ideia de Morubi Tour parte 2, agora que tá novo. Já me veio ideias de visitar o CT, muitas coisas. Vocês sabem, nada disso consegue suprir a sensação de estar aqui no Morumbi, que é pra mim uma sensação maravilhosa. E eu sempre tento transparecer isso pra vocês que me assistem de longe. E no jogo de hoje a gente até pensou que o público seria baixo. Tá frio aqui em São Paulo. O Brasileirão tá praticamente acabado de São Paulo. O horário também não é dos melhores num domingo. Mas, se eu for mostrar pra vocês a realidade aqui nos bastidores do Morumbi, é completamente diferente. Veja, torcedores pra lá, torcedores chegando daqui. A gente vê que a torcida não abandona seu time mesmo a gente se encaminhando pro final do Campeonato Brasileiro. Realmente esse ano a torcida do São Paulo vai quebrar recordes e recordes de média de público na sua história. Se eu fosse chutar um público, cara, acima de 30 mil. Tem muita gente mesmo, e eles que faltam uma hora pro jogo ainda. Então, capaz que tenha até mais. Camarote tá só no samba, só na tranquilidade. Dá até pra ver os caras ali, ó. Olha lá. E beleza. 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 É, hoje tá um friozinho tão bom que é bom ficar perto dessa grelha. Hoje a gente chegou muito atrasado, não deu pra participar. A pessoa tá falando, a gente fez um samba de novo, um churrasco, demorar no aniversário do Cabeça. Um abraço, Cabeça, feliz aniversário pra você desde já aqui no vídeo. Estamos aqui em frente à mansão, né, dependente. E aí, pai? Tudo bom? Como é que você tá, pai? Bom que colou. É nóis, sempre. Estamos juntos. Três pontos, pai. É isso. Valeu, estamos juntos. Vocês viram a animação da galera. Mais uma vez, estou aqui de frente com a mansão independente. Aí, ó. Sempre lotada, sempre foi um ponto que eu recomendo vocês a fazerem uma resenha, caso venham pela primeira vez. Se quiserem ficar por aqui, na Falange, as torcidas sempre fazem esse ponto de resenha. Não tô a fim de pegar a fila, já que estou vendo que está cheio hoje o jogo. Vou aproveitar pra colar, não pegar filas, partir aqui na bancada, que é muito melhor. E vocês, não se esqueçam, deixem o seu like, comentem, inscrevam-se. Opa, tudo bem? Como é que você tá, irmãozão? Obrigado, viu? Dá um salve aí, ó. É nóis. Volto a repetir mais uma vez, hein? Nunca é tarde pra repetir. Vocês, por favor, deixem aí o like, comentem, inscrevam-se, compartilhem pra gerar o nosso vídeo, porque tá acabando a temporada. Então vamos, partiu, torcida. 3x0 pra nós, eu vou ganhar a camisa da Falange. Na conta do acervo. 3x0, acervo. É nóis. Bom jogo pra nós, acervo. A gente atrasou tanto que tá tendo fila aqui na calçada. Na calçada. É a primeira vez que eu vejo isso nesse ano. Nem na final teve isso, olha isso aqui. E lá no fundo, está a super fila. Meu Deus do céu. Olha aí, olha o vale-a-guarda aí. Beleza, Aní? Salve, irmão. 2x0 hoje. Tá bem, pai. 2x0 do Rames. 2x0 do Rames, então. Desencantou. Tamo junto. Bom, fomos liberados. A sorte que tem mais ou menos uns 20 minutos pro jogo. E a gente vai conseguir, pelo menos, não atrasar pro início do jogo, né? Mas tô falando pra vocês, mas não tem mais jogo pequeno, jogo grande pra nossa torcida. Todo jogo a gente tá lotando. E pra mim é um orgulho do caramba ver tudo isso daí. Agora tem que tá indo mais rápido. Vem da zero hoje, hein? Vem da zero, hein? Travado! Com certeza, hein? Deve ter percebido que eu nem gravei direito as catracas, né? Pois é. Só os torcedores. Até hoje. Já faz dois meses que eu virei diamante e não recebi meu novo cartão magnético. Aí agora só consigo entrar via celular, pegando o QR Code. É uma tristeza. Enquanto isso, olha o clube lá. Aqui atrás. Pronto pra uma eleição. Imagina. Só a nata pode ser sócio aqui. Dá uma olhada. Já viram isso? Essa pequena parte do clube do São Paulo. Eleições. Que infelizmente a torcida de verdade não participa. Moço, né? Bom, antes pro campo de ir no banheiro. Uma vez no banheiro. Agora podemos finalmente entrar nessa aqui bancada. E vislumbrar esse campo maravilhoso já com batuque, ó. Os caras já estão se aquecendo. Também nesse frio, né? É até bom ficar aquecido. Olha aí. Chegamos. E aí, gente, muitos likes, galera. E aí, gente, muitos likes, se acabamos de chegar bem na hora da escalação do São Paulo. Deus quiser, hoje é nóis. Like, 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 like. Diga pra mim, placar hoje. Rafinha, Luca e Rami. Quanto vai ser o jogo, filho? 3 a 0. 3 a 0, hein? Gostei. Se Deus quiser. Se Deus quiser. É, público bom esse dominão. Espero que o palpite da galera de hoje seja concretizado. Porque hoje eu jogo uns vários 3 a 0. E aí, gente. Vamos, Sobola. Vamos, os caras 3 pontos. Se Deus quiser, hoje imagina. Sobola, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Olha, não pô, vem de brincadeira. Não vai ser de brincadeira. Ele vai ser campeão. Porque eu não quero, porque eu não quero cadeira mulherada. Eu mando aqui batada pra sentir mais emoção. Porque meu time, volta pra fuder. E o nome deles é vocês que vão dizer. E aí, gente. Amém. 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 Do nada o Cartolouco aqui. Do nada o Cartolouco aqui. Do Cárdenas – Dá uma olhada. 3, 4, GO! Não é da Quarta Louca aqui na Bacana Maranhão. Sabe o que a gente tá gravando também? Ó, tá sendo celebridade. Nossa Senhora! Isso é louco, parece o Denílson da Copa, filho! Quarto! Quatro em cima do cara! Tá maluco! Quarto! 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 3, GO! 2, 4, GO! 3, GO! Se eu fosse o Lucas, se eu fosse ele, acho que as chances eram até maiores de um gol. Fim de primeiro tempo, 0x0 essa bola em Cuiabá, sempre chato jogar em Cuiabá. Até aqui, primeiro tempo, sem emoções nenhuma, menos uma ali a bola que eu posso depender de cabeça, só. Agora vamos resenhar. Vamos São Paulo! Vamos! 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 Como isso não foi falta? Era o último lance que o São Paulo poderia tentar fazer um gol. Como isso não foi falta? Olha a reação adversiva. Vou tentar fazer o melhor para sair um belo log. O jogo foi muito, mas muito ruim. 0x0 daqueles bem merda mesmo. Agora o último jogo aqui no Morumbi vai ser contra o Flamengo. Estaremos lástica dia 5 de dezembro. E é isso, né torcida? Seguimos, seguimos. Sei que o jogo é feio, mas quem puder compartilhar, dar like, inscrever, comentar bastante. Eu ia ficar muito grato. Porque dá muito trabalho para isso aqui. Então nós agradecemos de coração aqueles que nos fortalecem, tá bom? É isso. Olha a vici aqui. Não deu, né? Mas tá bom. O importante é você estar aqui. Eu tô com o Flamengo e nós vamos ganhar. Dá um tchau. Falou, gente. Tamo junto. Até o próximo jogo. É nóis.